Bem galera, agora vamos acessar a Pedra do Elefante Pelo Quadrante Norte Simbora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se para subir... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Pesla do elefante aqui, elefantinho. show de bola elefantinho elefante me gusta é galera mais uma vez aqui na na pedra do elefantinho olha só elefante mais uma vez ó e para cá para cá que a travessia lá pelo morro do siondara que passa pela pedra do jacu pedra rachada e chega até susano na pedra dos estudantes né que eu já fui acho que umas duas vezes e aí 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 e subi isso daí nem a pau nem a pau e eu tô vendo que tem estado isso daí né se eu misturar aqui meu e aí 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 Tchau, tchau, elefantinho. Simbora para a quarta divisão Ribeirão Pires. Bem galera, essa vez aqui valeu muito a pena porque eu sempre tinha vindo para o elefante pelo sul, pela quarta divisão. Agora eu vim pelo norte com cachoeirinha. Show de bola. Simbora. Tchau, tchau, serrote do elefante. Simbora. Tchau, tchau, tchau. Bem galera, e dessa forma nos despedimos de mais um rolecito. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.